Ele trouxe agora em São Paulo Já parou a jogada E ali o galopo é quem tá sentindo, Monique Pois é, ele fez um sinal de trocar E aí Um segundo depois ele já falou Lesão, teve um tiramento, tava se recuperando Mas o Erisson já tá aqui no aquecimento e vai pro jogo Se sim, ó, vou pegar a sua Essa temporada e se torna, né, aí um grande peso Se o galopo realmente tiver uma lesão Que parece uma lesão bem séria É, então, agora não vi Parece que é o joelho que... É, não, ele até é o primeiro que vai fazendo a falta Lá e sentiu uma... Diga, Monique Não, foi surpreendente Porque assim, no segundo que ele cai no chão Ele faz o sinal Se lamentando demais o galopo No banco de reservas do time do São Paulo Parece uma cena que é triste de ver esse senhor O famoso LCA tá aí, ó Tá sendo carregado o galopo lá pra...